Atenção, olha as palmas, hein? Yeah! Agora é uma... Oh, yeah! O monstro assim, ele acha que hoje em dia se usa tanto playback, né? Essas plantinhas por aí, que ele acha que era necessário ele mostrar que era a bunda dele é tocada ali na unha, né? Vamos lá, mostra, vamos pesar a ponte agora. Bora! Uia, essa é legal. Música Quando só que ouvimos olhos em pare, Quando só PIX es alguma que é a mulher Música A caneta digital A caneta digital, quem está colocando A caneta digital Que desinfoca no primeiro A surgida, meu amor É quando o tempo sacode a cabineira A dança toda vermelha A caneta digital Quando você arrepender o cabelo O tempo sacode a cabineira A dança toda vermelha O tempo sacode a cabineira A caneta digital O tempo sacode a cabineira A cabineira É bebê O tempo sacode a cabineira O tempo sacode a cabineira Quando você arrepender o cabineira O tempo sacode a cabineira O tempo sacode a cabineira O cabelo azul, o cabelo azul. 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 O cabelo azul. O cabelo azul. O cabelo azul.